Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como estou estudando, dentro desse ano e meio, muitas coisas acontecem ao centro comum. Hoje vocês fazem parte do integral que vocês subirem. Só que galera, é um terceiro processo de desenvolvimento. E vocês devem conquistar, que vocês devem alcançar ao longo do tempo. E como possibilidade para que vocês cresçam enquanto pessoas que não conseguirem seguir essa área, é uma área que vocês nunca vão poder parar de estudar. É um aralcaliano para friar e alcançar os demais. É um pouquinho o tempo. Acho que eu nunca trabalhei. E acredito também que não foi fácil para vocês. Nós tivemos. Então, pelo tempo que vocês tiveram, por todas as unidades, eu fiz, chamei a atenção, alguns eu fui um pouco mais. Ter uma maturidade profissional que o mercado vai exigir de vocês. E o mercado é que a gente encontra com esse mercado de trabalho. Então, falta profissional no mercado. É uma área de expansão. O mercado não é mais aquele perfil do antigo computador. Hoje o perfil do profissional que atua nessa área é a possibilidade das competências necessárias para que vocês possam ser profissionais. Obrigada. E aí E aí E aí